O silêncio que transporto na minha alma de poeta e errante Não incorpora frio neste andar ao que jogaria Sou um poeta do mundo, que chora um menino ferido Uma bala desavinda sem destino de fio Sou um poeta que grita e canta canções sem rima Sou amante da natureza, dos seus cantos e recantos O cantar da ave rara no obô, anunciando chuva Rega os campos descampados, fertiliza-me a memória Para anunciar novas canções Aqui e sempre, no meu caminho, tenho liberdade que é de estar Florescendo cravos com águas quentes de abril Agora vou ler na página 116 4.166 São 156